Olá, tudo bem com vocês? Gente, o que eu falei? Tá levando lá fora, peguei muito peca de surpresa hoje Não estava sabendo disso Tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui, tá ainda o maior frio no meu quartinho Porque ainda o aquecedor não estava ligado com antecedência E eu vim só fazer o sorteio pra vocês E voltar pra minha cama Então eu vim aqui Temos o sorteio, né? Pra participar do sorteio Foi o post do dia 29 de dezembro Então hoje, que é o último dia do mês E é o último dia do ano Eu vim aqui pra fazer o sorteio De praticamente todos os itens Que eu mostrei aqui no portal Nas lives aqui de quarta e sexta-feira E tem muita coisa Tem os arroz prontos Os molhinhos, tipos de macarrão Itens interessantes pra ter em casa Os itens pra churrasco Que, nossa, foram muito legais Os temperos em tubo Humidificadores Então assim, tem muita coisa E quem ganhar, já vou avisando, gente Eu envio assim que Assim que, né O correio abrir Beleza? Então vou virar a minha tela aqui Pra vocês Pro meu computador Pra vocês conseguirem enxergar O sorteio junto comigo Bom dia, Carla Tudo bem? Vou virar aqui pra vocês Espera aí Ixi Olha lá fora Dá pra ver que tá nevando? Tudo branquinho Vamos lá então, ó Tô pegando o post Do portal Mia Aqui do dia 29 de dezembro Lá, pessoal Conheça algum tipo de produto Que esse aqui era O título da live É... Vou filtrar os nomes duplicados Então cada um vai Participar uma vez só E é isso Foram 118 comentários Filtrando, né Com essa Com os nomezinhos ali E a gente vai pegar um ganhador só Então todos os itens Serão enviados pra uma pessoa Então Vou apertar esse botão aqui E a gente vai conhecer Quem vai ganhar Kaori Kaori Nagamini Kaori Nagamini Você está por aí? Ela colocou direitinho Só no Japão Quero participar do sorteio Vou entrar em contato com você Kaori Né? É... Mas se você estiver por aí Já levanta a mão Vai lá na página Do Nihongando, tá? Eu que vou mandar pra você Então se precisa ir na página Do Nihongando Me manda seu endereço E seu telefone Tá bom? Pessoal É... Antes de... Despedir de vocês Claro que eu quero desejar Um ótimo Feliz ano novo pra vocês Hoje Ai, não sei Na cidade de vocês Se estiver nevando Se vocês forem sair Muito cuidado Ai, a gente não quer Que nada aconteça Essas épocas assim Ai, dá uma medinha De andar lá fora de carro Principalmente Mas é isso, gente É... Eu tô se jovem Feliz ano novo E a gente se vê Em janeiro Mata né Bye bye